Música Novena da Anunciação de Nossa Senhora Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Bendito seja, ó Maria, o tão esperado momento no qual se iniciou a salvação humana, com a encarnação do Filho de Deus. Amém. Nono e último dia da nossa Santa Novena. Ó Senhora do Carmo, das dores e da defesa, Mão e colo que embalaram Jesus, consolai todas as mães que rezam pela volta dos seus filhos ao lar e aos bons costumes. Olhai por todas as mães que têm os seus filhos assassinados, sequestrados. Recompensai as mães que geram filhos para Deus, instruindo-os na fé e entregando-os à vida sacerdotal e religiosa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Anunciação, rogai por nós. Oração final. Eis que, desejando que o Filho de Deus, que quis nascer de vós, nasça também em meu coração e conceda-nos o perdão dos nossos pecados. Prostramos-nos aos vossos pés e vos imploramos com todo o fervor da alma e vos digneis alcançar-nos do vosso Filho a graça que tanto necessitamos e que vamos receber através desta Santa Novena. Queremos ser gestados no ventre de Nossa Senhora, por assim sermos homens novos, santos como Jesus. Bendita seja a Santa Gravidez e a Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro nos mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.